Olá meninas, acho que fui eu. Olá meninas, ô Monique, eu imitei você. Olá meninas, fala bem calminho, fala. E eu já falo, oi tudo bem? Oi meninas. A gente vai responder uma tag, que chama tag amigas, mas na verdade a gente não sabe as perguntas dessa tag direito, então a gente deu uma adaptada, né? E a gente inventou umas perguntinhas aqui, não sei se tem lá naquela tag também ou não. A gente foi lembrando. Algumas coisinhas. Então a primeira pergunta era o nome de cada uma. Vai respondendo eu e você, sim, ou você responde primeiro e depois eu respondo? Eu respondo primeiro. Então vai. Eu pergunto, você responde. Você sabe o nome meu que eles não sabem. É, pra muitos eu sou só o Carol, né? Mas... Então o nome dela... Peraí, deixa eu ir falando primeiro, peraí. Assim, completo mesmo. Nome completo, isso. Eu não lembro, porque eu lembro que tem uns nomezinhos assim, mas eu lembro que é Monique, tem Plaza e tem Antoneto. Ah, esqueceu só de um. Colim. Colim. É Monique, Plaza, Colim e Antoneto. Chique. É. Cor favorita? A sua. Eu acho que é rosa. Vai falar mais ainda. Branco. Outra só uma. E agora eu não sei se era azul ou lilás. O azulzinho era lilás. Ou não é nenhum dos dois? É. É? Qual deles? Vai? Azul? É, isso mesmo. É rosa, azul e branco. Cadê o negócio? Só per... Pronto. Comida favorita? Sushi? Aham, acertou. Sem gengibre. Assunto... Isso. Sem gengibre. É, um assunto que... Eu só falo pra você. Um assunto... Quando ela briga com o Gê, eu acho que ela só fala com ele. Quando ela tá meio mal, assim, eu acho que ela só fala quando ela briga com ele. Mas ela, assim, ela só comenta, entendeu? É porque ele tá ali, não pode falar muita coisa. Mas eu acho que ela só comenta, assim, aí hoje a coisa tá bem aqui. Mas, assim, poucas vezes. Porque eles são muito bons. Quanto tempo se conhecem? Mais de um ano. Um ano... Um ano e meio, mais ou menos, né? Que a gente se fala, por aí. É... Mas parece que faz mais. E era só virtualmente. É. Primeira vez que a gente tá se vendo. Time de futebol. Ela era palmeirense. Eu ainda sou. Segunda opção. Mas agora ela é gremista. Eu sou gremista. E a gente tem uma camisa igual. Faltou uma foto com a camisa. Ah, é verdade. É verdade. Você trouxe. Não, não deu. Porque eu tive que tirar a minha camisa. Eu entendo, eu entendo. Eu entendi. Um defeito e uma qualidade. Ai, você não deu tempo de eu pensar no defeito. Pera. Defeito, eu acho que ela não tem. Você vai ficar no meu marido e ele vai fazer uma alícia de dois dias aqui. De defeito. Foi uma invazinha fina. Defeito, eu acho que ela não tem, não. Não, pera. Olha, deixa eu falar a qualidade primeiro. Qualidade é que ela é muito compreensiva, muito calma, muito amiga. Ela não... Se ela não fosse tão amiga, ela não estaria vindo aqui. Olha. Viajar mais de dez horas só pra mim ver. O outro, ele tá assim, ó. Concordando. Porque quem que foi que dirigiu, eu acho que foi mais ele. Foi. Não, só foi ele. Enfim. Ela é... Tudo isso. Agora, defeito. Defeito. Você tem defeito de mim que você falou, mas... Eu acho que o defeito da Mo seria ela ser calma demais, a ponto dela ter um tempero de ingenuidade. Às vezes. Olha, nossa! Assim, eu pensei bem a fundo mesmo. Todas as vezes que a gente conversava, eu não achei um defeito assim, nossa, ela é muito chata. Não, não tem isso. Mas eu acho que ela era muito calma em muitas situações que eu, eu seria, eu não conseguiria ficar calma como ela fica. Mas não é tão defeito isso, é bom. Só que o defeito dela é que ela tem um toque de ingenuidade nessas horas. Entendeu? Nossa, ela aprofundou a coisa. Você, calma, sim, tudo bem. Mas às vezes, a ingenuidade, às vezes, confunde as coisas. Sou uma experiência disso. Eu fiz um monte de coisa aqui que eu não sei o que que é. Ai, espera, achei. Aí. Isso. E estilo de música que eu gosto? Você gosta, deixa eu ver, como que é o nome desse estilo de música? Você gosta de música nacional, mas é um... MPB? É, eu acho que seria isso. Um toque romântico. É isso mesmo. Um toque romântico. Sertanejo, você não curte muito. O universitário, não. É, eu disse isso ontem. É isso aí. Acabaram as perguntas. Agora, você, pra mim. Tá, vai. Meu nome completo, querida. Avisa pra eles o meu nome. Todo mundo só conhece ela por Carolina Rossi. Ou Carol, né? Os dois canais dela, o antigo era Carolina R. Então, todo mundo só conhece por isso. E agora é Sweet Carol. Então, é Carol pra todo mundo. Mas o primeiro nome dela, e é o que todo mundo aqui chama ela, Só eu que chamo ela de Karaoke. Mas é que todo mundo chama de Mariane. É Mariane Carolina Rossi. É Mariane Carolina Rossi. Isso mesmo. Pra você ver. A concordância não tem. Vamos lá. Minha cor favorita. É azul e lilás. Eu acho. Então... Rosa? Uhum. É azul, lilás e rosa. Até mesmo com a mesma coisa. Faltou um branco. Minha comida preferida. Tem maqui. Nossa, tudo é aquela que tem maqui. Aqui tem o sutiã. Aqui tem o sutiã. Sutiã. Oh, sutiã. Oh, meu amor. Ah, tem o maqui. Momento muito branco. Pera. Gente. Cadê, 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 cadê? Ali. Olha o sutiã na árvore, gente. Aconteceram uma marquinha ali. Experiência histórica. Olha aqui o sutiã na árvore. Meu Deus do céu. Assunto que só você... Não, assunto que só eu falo com você. Ah, ela fala tudo, mas assim... É, tem muitos assuntos que você fala com a Monique. Coisas que aconteceram na vida dela antigamente. Assuntos, assim, que são muito íntimos pra ela e que eu sei. E... Pra você ter uma noção de como que é a coisa, eu tô com o diário dela. É verdade. Eu dei meu diário da oitava sério pra ela ler essa noite. Tô com o diário dela. Aí sim, vocês vão ver que quer saber coisa desse menino. Eu falei. Tá na minha mão. Tá. Você tá na minha mão. Mas eu falei assim, o diário é pra você me conhecer. Realmente como eu era. Mas esses assuntos mais íntimos, assim, bem profundos pra ela, que ela me conta. Quanto tempo se conhecem? É, a gente já falou. Um ano e meio. É, por aí. Meu time. Grêmio. E eu sou de São Paulo. É, PS. É, eu também sou do Paraná. Ah, e agora eu quero ver. Meu defeito e minha qualidade. Ó. Eu vou falar primeiro o defeito. Indecisa. É que ela é muito assim. Sempre que ela tem uma situação pra resolver... Para de rir, amor. Só não consigo terminar. Sempre que ela tem alguma coisa pra resolver, ela pensa muito no que pode acontecer. É bem assim. Ela fica, ah, mas e se não der certo isso? Ah, e se acontecer aquilo? E o e se, e o e se. Então é sempre se, se, se. E daí, às vezes, ela acaba empacando alguma coisa por conta disso. Né? Por conta da indecisão. Né? Mas... Isso aí. É, mas quantas qualidades aí? Para. Minhas qualidades ainda. É, sei. Tô só toda foqueando aqui. Quanto as qualidades dela, ela é assim... Ela é a amiga que eu tenho mais presente na minha vida, com certeza. A gente mora a quase 800 quilômetros de distância. E é todo dia conversando. É uma coisa assim, que se a gente não se fala todo dia, faz falta. Se eu não falar com a Carol naquele dia ali, ficou faltando alguma coisa. Então, ela é muito amiga pra ouvir. E ela me faz dar muita risada. A gente manda vídeo o tempo inteiro, uma pra outra, na internet. Chibata e não sei o que. É volta da chibata. É volta da chibata. Ah, desgraça. Chibata. Estou infeliz. Ele não vai entender nada, né? Não. Ninguém vai entender. Minhas viagens, eu conto tudo o que acontece de engraçado. E ela lhe. Ela conta tudo o que aconteceu. Como se ela tivesse presenciado, assim. A gente desidrata. Circular. A gente desidrata junto, entendeu? Chora de rir. Quando tá conversando. Não dá pra gente conversar muito por vídeo e por voz, senão não conversa. Entendeu? Fica só rindo pra lá, rindo pra cá. A gente falava por Skype também, né? Mas aí, foi só um pouquinho. Foi só, porque é melhor conversar nas teclinhas. Porque por voz, só risada. Agora? Porque eu exercitei minha musculatura nesses dias que eu tô aqui. É verdade. Mas, assim, eu descobri que a Monique ri mais que eu. Mas, assim, nos vídeos, eu dou muita risada. Eu percebi, eu vi três vezes o vídeo que ela postou. E eu, tipo, falo alguma coisa. E falo outra coisa. E tipo, nossa. Na próxima, você vai ficar mais calma. Eu acho que alguém já me apelidou uma vez na escola de menina Rizinho. Rizinho. Mas, assim, não pegou. Mas foi o momento, assim. E agora eu lembrei por quê. Agora eu mesma me assisti. Agora que eu percebi isso. Que eu fico assim. Ai, meu Deus. Ela fica. Ela é bem Rizinho mesmo. A última pergunta é o estilo de música preferido. Meu estilo de música preferido. Ó, uma outra gente que eu tava comentando disso. Ela falou que ela gosta dessas músicas mais antigas. De anos 60, 70, 80. Mas, é tudo dance. Tudo que ela escuta, assim. A maioria, vocês podem ver pelos vídeos dela. A maioria das musiquinhas que ela coloca no início. Essas coisinhas assim. Que ela me envia. É tudo toquinho, assim. Eletrônico. Eletrônico, sabe? Aquelas coisinhas instrumentais. Todos os sonzinhos que lembram alguma coisa. Ela manda. Então, aí. Ó, eu já fiquei o dia inteiro ouvindo esse sonzinho aqui. Aí ela manda. É porque, assim. Eu falo isso com muita gente. Toque instrumental, às vezes, é meus preferidos. Por quê? Não tem letra. Então, você faz a própria letra da sua cabeça. Eu acho que aí você se sente mais calma, entendeu? Às vezes, a música. No toque da música, assim. Você vai lembrando de coisa. Então, você vai fazendo a letra daquela música. Não a música, te falo, que a cantora pensou ao fazer a canção. É verdade. É uma delícia. Eu tenho um monte de musiquinha. Eu tenho uma pasta lá só de Karol. Tá cheio de musiquinha, assim. Sonzinho e tal que ela coloca. Quem gosta também, vem compartilhar comigo. A musiquinha da usurpadora, aquela é clichê. Porque ela tem que ter sempre. Então, é isso. É isso. Um beijo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, o que que faz? Clica. Clica em gostei. Não gostei. Inscreva no canal da Mô. No da Karol também. Vou deixar aqui no bloco de informações. E comentem aqui embaixo. Visitem o blog meu e da Karol. A nossa página. Era de cabelo? Não. É uma abelha? Não, era um mosquito. É isso aí. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente. E até o próximo. Peraí, tá faltando um toque final. O quê? Ai, o dente do meu. Ai, é verdade. Ai, que duro. Conseguiu? Tá meio despedaçadinho. Tá meio. Tô sem fazer um pedido. Ai, tem um bichinho aqui. Pera, pera, pera. Despencou. A gente já sopra. Peraí, peraí. Ai, vai, vai, vai. Peraí. O que aconteceu com ele que eu nem vi? Tá aqui inteira ainda. Mas ele foi embora. Acho que a gente já soprou muito levinho. É, também acho. Mas ele tava muito grudado. Tinha que tá até um sentinho. Ele já tava bem despencadinho. Por aqui deve ter mais depois. É, sempre tem os dentinhos de rio.